então vamos aqui para os ingredientes da mistura mágica a gente vai precisar de álcool, detergente, eu vou utilizar aqui detergente neutro e bicarbonato de sódio e aqui uma bucha para que a gente possa passar lá no vidro, uma colher de sopa, então inicialmente a gente vai colocar aqui três colheres de sopa de bicarbonato de sódio seis colheres de sopa de detergente a gente pode iniciar aqui efetuando aqui uma mistura até ficar aqui uma mistura homogênea agora a gente vai acrescentar aqui seis colheres de álcool aqui é o álcool 54 graus é o álcool comum que você encontra em farmácia agora mistura tudo você vai passar lá se você achar que não é suficiente você faça aí uma maior quantidade tá certo mas aqui já está bem homogênea a mistura e vamos levar para lá para a gente efetuar o teste então pessoal vamos dar início ao uso da mistura eu estou pelo lado de dentro do box, veja aqui o estado a gente vai passar aqui com o auxílio da bucha você pode estar fazendo aí no mundo, a vaselinha maior aqui é só um teste e a gente vai espalhar aqui pelo vidro né não precisa nem aplicar muita força aqui não, estou só passando aqui de leve tá bom isso aqui é chamado de água dura né esse material aqui geralmente água de poço elas causam esse problema mas a água também da rede de fornecimento aí também ela causa isso daí tá bom então a gente vai deixar aqui certo só agir aqui um pouquinho vou jogar um pouco de água limpa e vamos ver aguardar aí a diferença pessoal não me deu aqui um resultado satisfatório eu vou repetir essa receita agora no lugar do álcool eu vou utilizar vinagre de álcool então pessoal vamos continuar aqui agora a gente está aqui com vinagre de álcool quando eu coloquei o vinagre aqui começou a espumar e derramou aqui pelas bordas da tigela então houve aqui uma reação química né então eu dispensei aquele material e fiz tudo de novo agora com vinagre de álcool vamos ver como vai se comportar porque na verdade aquela primeira forma poderia até servir em determinadas situações mas para esse meu box aqui que a gente utiliza água de poço aí fica complicado vamos ver agora desta vez que o próprio vinagre de álcool ele já combate já essa questão da água dura né a gente vai passar aqui e deixar reagir um pouco porque esse meu box realmente é muito difícil se eu tivesse tivesse essa sugestão eu fui seguir um vídeo aí do youtube e alguns tutoriais e com álcool não funcionou então eu coloco daqui de nave de álcool e vamos ver se é a diferença vou deixar aqui agir um pouco e logo mais isto eu volto e vou dar aqui uma pausa pronto pessoal passaram isso aí mais ou menos uns 3 ou 4 minutos vamos retornar aqui e ver como é que ficou deu uma piorada mas como eu falei esse box aqui de casa é uma situação muito severa tá bom eu vou insistir aqui daqui a pouco eu estou voltando então pessoal vamos continuar aqui eu dei mais uma caprichada no vinagre de álcool né não somente as 6 colheres eu priorizei mais como que tivesse colocando o triplo daquela quantidade e o segredo aqui vai ser passar a mistura e deixar agir aí por uns 5 minutos depois você vem passando novamente certo e aqui para o meu caso aqui ó ó aqui você escuta o chiado então enquanto tiver com esse chiado aqui ó porque ainda tem material preso eu tenho que ficar passando não com muita força ó aqui já passou lá o chiado e aqui ó ainda tem ainda tem aqui não então essa condição aqui desse espaço aqui já está bem melhor que esse aqui vamos jogar água aqui e ver como é que ficou aqui ó aqui ó saiu completamente veja que está bem melhor que antes aqui você ainda percebe mais um pouco por conta desse outro vidro que ainda não foi passado aqui por dentro mas aqui ó já alcançou aqui o objetivo o ideal certo? vamos enxáguar completamente aqui e vamos observar onde ainda tem pontos para a gente retirar o pessoal se de uma certa forma esse vídeo aí está lhe ajudando deu uma força também lá no meu outro canal que eu estou começando agora que é o canal na sombra da garagem o canal Upamaki o canal da sombra da garagem é só com dicas de manutenção de automóveis e o canal Upamaki é dicas de manutenção em lavadura de roupas tá bom? e vou deixar também outros parceiros aí meu aí na descrição do vídeo acesse lá e dê a força aí os nossos amigos vamos continuar aqui quando eu tiver aqui o resultado final eu estou colocando aí para vocês tá bom? bom pessoal aqui já está quase concluído certo? eu vou já dizer para vocês qual realmente o segredo para melhorar eu tive que improvisar aqui esse dispositivo aqui feito de arame coloquei a esponja aqui nessa bucha e o material está aqui ó porque essa parte é uma das partes mais difíceis de remover o material então aqui eu vou ficar fazendo aqui ó passando por aqui depois eu vou para o outro lado para pegar essa parte aqui pronto pessoal esse aqui é o resultado ficou na posição bem mais satisfatória do que antes né? o segredo aqui pessoal não foi bicarbonato e sódio junto com detergente nem juntamente com álcool e nem tampouco juntamente com o vinagre o segredo aqui na verdade foi o resultado aqui ó apenas o vinagre de álcool aqui eu estou utilizando vinagre branco pessoal ele é o suficiente pelo menos aqui para o meu caso aqui ele foi o suficiente para resolver aqui esse problema tá certo? você vai passar a bucha com o vinagre puro e você vai deixar agir por uns 5 minutos ou 10 vai fazendo outra coisa depois você volta dá uma enxaguada passa a bucha novamente não precisa botar muita força enquanto você estiver escutando o barulho da bucha chiando é porque ainda tem material pregado no vidro você vai passando até que você vai sentir que ela vai ficar lisinha no vidro então quer dizer que está tirando o material então é um pouco de paciência mas também não deu tanto trabalho assim devido a situação que se encontrar esse vidro eu acredito que para vocês aí vai ser bem mais prático né? quem está gostando da minha esposa acredita que ela não vai ficar viciada né? de eu estar limpando o banheiro que isso aqui é tarefa dela e tem outras coisas aí para resolver tá bom? então pessoal isso aí é um abraço, eu estou dizendo que tudo com Deus eu estou dizendo que eu sou a bolsa de bolsa de bolsa de bolsa antes de eu parar mas serviço antes de eu tentar aplicar a bolsa mais de bolsa de bolsa de bolsa de bolsa de bolsa Obrigado.